Eu sinto que Se você já não está sentindo O amor que eu te dei Hoje está só comigo Mas em qualquer lugar Eu vejo o seu olhar Eu preciso te dizer Meu coração é teu Escute agora Essa noite aonde eu vou Eu vou te procurar Aonde você está Eu já não sei aonde estou Seja onde for Preciso do teu amor Keila Lima Tocando em você Eu sinto que você Já não está sentindo O amor que eu te dei Hoje está só comigo Mas em qualquer lugar Eu vejo o seu olhar Eu preciso te dizer Meu coração é teu Escute agora Essa noite aonde eu vou Eu vou te procurar Aonde você está Eu já não sei aonde estou Seja onde for Seja onde for Preciso do teu amor Essa noite aonde eu vou Eu vou te procurar Aonde você está Eu já não sei aonde estou Seja onde for Preciso do teu amor Já diga e eu não Consegui dormir A vida sem ti Não dá pra viver E as noites tão frias Que passei sozinha Você é meu lugar E você me achou Hoje do teu lado Ainda não me encontrei Imagina onde você possa estar Imagens que tem como asas pra mim Me dê um sinal, meu amor Vou com o meu príncipe dançar Píncipe negro vai tocar Didi, Cedil, Sui, Ediel Seus grandes sucessos vão detonar Vou com o meu príncipe dançar Píncipe negro vai tocar Didi, Cedil, Sui, Ediel Suas melhores balas vão soltar O Amazonas e o Príncipe negro O som da galera Por mais que eu tente não dá pra esquecer Dos dias que tive tão bons com você Foi como o luar me cobrindo Te vejo os teus olhos no céu Que eu nunca habitei Espero que voltes um dia pra mim Danções que me vagam me trazem você Me fazem sorrir Então volta pra mim E não mais se vá, meu amor Vou com o meu príncipe dançar Píncipe negro vai tocar Didi, Cedil, Sui, Ediel Suas melhores balas vão soltar Vou com o meu príncipe dançar Píncipe negro vai tocar Didi, Cedil, Sui, Ediel Suas melhores balas vão soltar Jardim e eu não consegui dormir A vida sem ti não dá pra viver E as noites tão frias que passem sozinha Você é meu lugar E você me acha longe Do teu lado ainda não me encontrei Imagina onde você possa estar Imagens que vêm com oásis pra mim Me dei um sinal, meu amor Vou com o meu príncipe dançar Píncipe negro vai tocar Didi, Cedil, Sui, Ediel Suas grandes sucessos vão detonar Vou com o meu príncipe dançar Píncipe negro vai tocar Didi, Cedil, Sui, Ediel Suas melhores balas vão soltar Vou com o meu príncipe dançar Píncipe negro vai tocar Didi, Cedil, Sui, Ediel Suas melhores balas vão soltar Vou com o meu príncipe dançar Píncipe negro vai tocar Píncipe negro vai tocar Didi, Cedil, Sui, Ediel Suas melhores balas vão soltar Quando eu te conheci Minha vida transformou Minha vida transformou Mudou Eu era infeliz e agora sei o que é O amor Não aceito que tudo acabe assim Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Eu não vou te deixar Nem te perder Sem o teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar O nosso amor O nosso amor Pois eu faço o que for Meu bem Sem meus beijos Eu sofro demais Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei Que alguém me amasse Como você É por isso meu amor Que eu luto por nós dois É sim É sim Eu mudei só pra te fazer feliz Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Eu não vou te deixar Nem te perder Sem o teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar O nosso amor Pois eu faço o que for Meu bem Sem teus beijos Eu sofro demais Tecno show E ponto final Eu não vou te deixar Nem te perder Hoje em teu calor Eu não sei viver Eu não sei viver Nada vai abalar O nosso amor Pois eu faço o que for Meu bem Sem teus beijos Eu sofro demais Tô demais Tô demais Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar Eu não vou te perder Eu não vou te perder Quero é sair Quando a noite cair Daquele rolê básico Me divertir Porque eu sou o sentimento Guardado no coração Vivo a flor da pele Sua pura paixão O grito que emana Numa noite de luar E o Brasil conhece A essência do Pará Eu quero é sair Quando a noite cair Daquele rolê básico Me divertir Eu sou aquela voz Que não quer calar Quando chegam os tormentos A quem faz incentivar A parte mais simples Da canção Tabeis com os estrofes Acordes de refrão Eu sou o Tupinambá Tremendão Tupinambá Didi Toninho É o cara que me faz incendiar Os embalos da noite De Belém do Pará Eu sou o Tupinambá Tremendão Tupinambá Didi Toninho É o cara que me faz incendiar Os embalos da noite De Belém do Pará Eu quero é sair Quando a noite cair Daquele rolê básico Me divertir Eu sou o sentimento Guardado no coração Vivo a flor da pele Sou a pura paixão O grito que emana Na noite de luar Quem o Brasil conhece A ciência do Pará Eu quero é sair Quando a noite cair Daquele rolê básico Me divertir Eu sou aquela voz Que não quer calar Quando chegam os tormentos A quem faz incentivar A parte mais simples Da canção Rabis com os estrofes Acordes de refrão Eu sou o Tupinambá Tremendão Tupinambá Didi Toninho É o cara que me faz incendiar Os embalos da noite De Belém do Pará Eu sou o Tupinambá Tremendão Tupinambá Didi Toninho É o cara que me faz incendiar Os embalos da noite De Belém do Pará Tecno Show E ponto final Eu sou o Tupinambá Tupinambá Tecno Show Tupinambá Tecno Show Tupinambá Tupinambá Tecno Show Tecno Show Tecno Show Tecno Show Só eu sei Por que a nossa vida em rotina Se transformou Tudo que eu quero é Reacender a chama De uma paixão Que com o fogo ardia Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte Salvando corações Que sofrem Vem logo Pro colo Perdoa o amor Mas não sei Sei também Sei também Que lá no fundo Você sente medo De me perder Eu preciso Eu preciso Sente e ver Que você me ama Nossa paixão Nasceu pra toda a vida Sei que a gente Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte Que salvando corações Que sofreu Vem logo Vem logo No colo Tentou o amor Pois não sei É que no show É fantástico Tudo que eu quero é Reacender a chama De uma paixão Que com o fogo ardia Ver que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Nosso amor não morre Volta mais forte Salvando corações Que sofrem Vem logo Pro colo Pro colo Vem ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte Salvando corações Que sofre Que sofre Vem logo Por colo Não sei viver Sem o seu amor Sem o seu amor Eu não sei viver Vem 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 Eu quero essa noite te encontrar Um desejo invade meu olhar Um sentimento que dá prazer No fuchico do farol está com você Três em que os braços quero estar Lante nem por um minuto me soltar Nesse momento enlouquecer Tô na boa no fuchico com você Tô na boa no fuchico com você Tô na boa no fuchico com você Faz o meu corpo enlouquecer Explodindo de paixão vou te dizer No fuchico amor No fuchico do farol Pra sempre te amar No fuchico amor No fuchico do farol É o melhor lugar não há No fuchico amor No fuchico do farol Eu vou te encontrar No fuchico amor No fuchico do farol Pra sempre te amar Banda XB Sucesso Quero essa noite te encontrar Um desejo invade meu olhar Um sentimento que dá prazer No fuchico do farol está com você Três em que os braços quero estar Lante nem por um minuto me soltar Nesse momento enlouquecer Tô na boa no fuchico com você No fuchico amor No fuchico do farol Pra sempre te amar No fuchico amor No fuchico amor No fuchico do farol Melhor lugar não há No fuchico amor No fuchico amor No fuchico do farol Eu vou te encontrar No fuchico amor No fuchico amor No fuchico amor No fuchico do farol No fuchico amor 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 Eu adoro No fuchico amor 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 Eu, quando te encontrei Um brilho em teu olhar Eu vi Um brilho em teu olhar Eu vi Mas, não deu pra imaginar Um dia ter você pra mim Um dia ter você pra mim Não, mas o meu coração Não paro de pensar em ti Não paro de pensar em ti Um beijo na boca Pra selar nosso amor Saudade tão louca De mansinho que enche de amor Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Volta pro domínio Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho Eu não posso suportar Na solidão Volta pro domínio Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho Eu não posso suportar Se eu me levanta Beleza pura Não, mas o meu coração Não paro de pensar em ti Não paro de pensar em ti Um beijo na boca Pra selar nosso amor Pra selar nosso amor Saudade tão louca De mansinho De mansinho Que enche de amor Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Volta pro domínio Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho Eu não posso suportar A solidão Volta pro domínio Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho Eu não posso suportar A solidão Antes de ir Vamos gritar Nós queremos ser dança Ouço um Daquela música Que a rainha Vai cantar Por isso toca de novo a nossa canção A força do som, a força do som Está em nossos corações Os guerreiros, os guerreiros A força do som, a força do som Está em nossos corações Os guerreiros, os guerreiros Eu quero ser sua rainha Pra vencer a noite inteira Com o som daquela música Nunca fomos esquecer Que é a melhor, toca melhor Está em nossos corações Os guerreiros, os guerreiros É a melhor, toca melhor Está em nossos corações Os guerreiros, os guerreiros Os guerreiros, os guerreiros O Tietê O som daquela música O som daquela música O que a rainha vai cantar Por isso toca de novo a nossa canção A força do som, a força do som A força do som, a força do som Ela é a humanidade Ela é a numbeuã Tá no coração dos guerreiros Eu quero ser a sua rainha Pra vencer a noite inteira O som daquela música, nunca vamos esquecer É a melhor, toca melhor, está em nossos corações Os guerreiros, os guerreiros É a melhor, toca melhor, está em nossos corações Os guerreiros, os guerreiros A força do som, a força do som Está em nossos corações Os guerreiros, os guerreiros Rainha de paz, rainha de paz Ela é no meu amor, está no coração Os guerreiros, a força do som A força do som, está em nossos corações Os guerreiros A força do som, está em nossos corações A força do som, está em nossos corações A força do som, está em nossos corações